Xavier do canal Xavier Abelhas, mais uma vez Gente, a gente vai continuar a saga das transferências A gente armou todas as iscas E vocês viram, e aqui está o resultado O enxame top O enxame cresceu demais, a última vez que a gente mostrou Assim que pegou o enxame, certo? Hoje a gente vai estar fazendo a transferência desse enxame Com a caixa padrão, beleza? Vocês acompanhem todos com a gente E vão diretamente lá no like, gente Naquele joinha E clica lá, gente, que vai ajudar a gente demais, viu? Muitas pessoas estão assistindo os vídeos Não estão dando like, gente E é importante para a gente, que ajuda a divulgar Bastante os vídeos, o trabalho é a gente Ficar reconhecido e conhecido Em todos os lugares, beleza? Então acompanhem todos com a gente Que vai ser show de bola, beleza? Bora Beleza, pessoal? Aí, ó A gente já retirou o enxame lá de cima do galho Tá vendo? Olha a quantidade de abelha Se é só abelha que estava no fundo da caixa, gente Imagine o tanto de abelha que não tem nisso aí Importante aqui, gente Quando for tirar toda vez esses favos A gente fica atento com o detalhe Não deixar a caixa no sol, certo? Para nós que estivermos fazendo a retirada dos favos Colocando no quadro Os favos não ficando no sol Para não desidratar Ó, sumiu com essa vontade Mas não tem problema nenhum Esse enxame Nós já vamos colocar na caixa padrão, né, pai? Isso, esse enxame nós já vamos colocar na caixa padrão Porque é bem maior do que aquele outro Último que a gente fez Semana passada Todo fim de semana, praticamente, a gente vai estar fazendo um vídeo desse, gente Então vocês vão acompanhando toda essa saga aí Dessa transferência, beleza? Vai ser show de bola mesmo Como que a gente descobre, pai Se o enxame já está bom com a caixa padrão Ó, se você chegar aqui no local E você já ver as barbas de abelhas no fundo da caixa Ele já está pronto para colocar na caixa padrão Agora, se você não ver as barbas E você quiser ter certeza que é de abelha que tem Você vem de noite Porque aí você vai ter certeza Porque você vai ver Se há barbas pro lado de fora da caixa Barbas de abelhas ou não Agora aqui a gente vai retirar aqui, gente, ó A tampa da caixa Vai levantar essa tampa aqui, ó Aqui dá pra fazer uma fumaça E nós vamos chacoalhar essas abelhas dentro da caixa Já pra elas cair lá Certo? Eita, tem muito mel, gente Não teve nem como esse, olha Olha só É mel demais Olha só Filma aí dentro, gente O Hércules, no caso A caixa não está aqui, ó Só tem mel aqui, ó Certo? É muito mel Então a gente vai estar retirando esse mel Ela ia estar aí dentro Também Olha só, gente Pensa no mel lindo Lindo demais Dá pra fazer uma porção de mel, né? Isso Quem quer comer porção de mel? Isso é a mais linda Pela primeira vez visto aí, galera Porção de mel Linda demais, né? Lindo demais da conta Tem um pincelzinho aqui A gente vai estar retirando esses favos de mel também Colocando aqui num tapezinho Nossa, pai Pelo que eu vi aqui Tem muito mel mesmo Olha os favos Notados de mel Certo? Galera, né? Tá com a meta de like aqui 250 likes pra esse vídeo Isso, gente Bora lá dar esses likes aí Olha lá sugando melzinho já Bora lá dar esse like Olha esse mel aqui Dá uma olhada Que coisa mais linda E isso que tá na caixa é isso, hein, gente? Vamos tirar esse mel aqui dentro da caixa Que vai virar uma meleira aqui dentro, ó Que não é brincadeira Acabou caindo sem querer Mas faz parte Certo? Porque esse aqui Esse que tá na tampa, né? Não vai mexer agora Então a gente já vai Colocar essa tampa A rainha deve tá por aqui, galera Depois a gente faz a limpeza dessa tampa Porque essa mesma caixa, gente A gente vai tá reutilizando ela, hein? Por isso que é importante Você não deixar o enxame crescer muito Porque na hora que você vai Fazer essa transferência Você usa A mesma caixa pra você fazer Outra armação de isca Entendeu? E fica show Tá tudo grudado aqui, ó Eu vou tirar esses favos de mel daqui do canto Com cuidado Que ninguém quer fazer Um acidente aqui E mata a rainha Olha só, gente É muito É muito mel Muito mel O local Fazer um cavalete bom ali, ó E deixar ele até aqui Pode, porque O local aqui é propício Pra produção de tijon Desse mel Pode ver que O tempo que faz Que não faz muito tempo Que tá Esse enxame aqui É, né? Gravou aí o dia A gente gravou no dia Que a gente tava É Colocando as iscas Tentando dar pra vocês Tudo ter uma noção Olha Será que é bonita essa posturinha? Gente, olha a cera Linda essa cera, né? E elas não tão muito agressivas não, gente Tão calma Pai, você vê como faz diferença É, o enxame tá muito forte Mesmo com formiga Com qualquer bicho Que engota Não consegue É muito importante Você usar fazer Uma transferência Com o enxame forte Porque é mais difícil De entrar Tem invasores de De traça De formiga Faz uma transferência Com o enxame fraco Se você vacilar um pouquinho Não tiver uma proteção Contra a formiga A formiga já pode Dar um fim no seu enxame Expulsar elas da caixa mesmo Ela ia andando aí No quadro Aqui, ó Essa formiga aqui É danada Aqui tem aquele famoso Bisorinho, gente A gente tem que tomar Muito cuidado com ele Esse caravílico É O famoso Parasita Parasita Então Aqui na nossa Região Tem deles Não tem muito Mas Vira e mexe A gente encontra Lá um Outro enxame Até quando a gente Pega em resgate A gente acha Nos favos velhos Eles Entendeu Mas só que a gente Já capricha No cuidado Com o enxame E logo logo Ele desaparece Olha Você viu o tanto de abelha Que está lá De onde a gente tirou a caixa É abelha demais É abelha demais Estou aqui vendo Seu Opa Será que é a rainha aqui? Não é não Uma abelha bem preta Aqui Vamos tirar com cuidado Aqui, ó Fazendo a limpeza Essa caixinha A gente não pode perder Ela, gente Que a gente vai reutilizar Já coloca lá dentro da caixa Tudo que for caindo aí Já coloca dentro da caixinha Vamos chacoalhando ali Com calminho Tirando sua postura Com muito cuidado Para que não haja Um acidente De matar a nossa rainha Olha só, gente Se ela não está aí Uma formiguinha Tentou entrar aqui, ó Certo? Olha só, gente Não é especialzinho Isso aqui? Chacoalhado dentro da caixinha É muita abelha Certo? Muita abelha mesmo Eu já sinto que essa cera Está um pouco mais firme Que a outra, ó É Eu vou colocar em quadro Separado isso aqui Colocar em quadro separado Um, dois, três, quatro Elas puxam o restante da cera Por conta própria Então eu vou colocar Separado aqui Deixar esse favinho aqui Para obedecer a sequência Certo? Olha, gente Quanta abelha que tem aqui dentro Obedecendo a sequência Então vamos fazer assim Poderia até colocar num quadro só Mas como o enxame É bem populoso Bem grande Então eu vou colocar Em quadro separado mesmo E elas vão puxar A sequência do favo aqui Por si próprio Rapidinho elas puxam para cá E você ganha A lâmina de cera No caso Reserva de mel boa Em cima da tampa, né? Especial mesmo Vamos, gente Vamos dar aquele like Aquele joinha lá, gente Para ajudar a gente aí Certo? A divulgar o nosso trabalho Bora lá Bora lá Muita transferência Para fazer ainda Para vocês É só enxame top, gente É Os caras viram a rainha da última vez Será que vai vir de novo? Quero ver se os internautas aí Vai conseguir ver essa rainha aí dentro, hein? Aí sim eu digo Que o cara é bom mesmo de vista, hein? Porque aí a bichinha está escondida, hein? Como eu vi aqui tinha formiga em cima Visouro, tudo tentando É, os predadores estavam tudo aí em volta Tentando um boquinho para entrar Então se o enxame for fraco, gente Eles invadem mesmo Por isso que você tem que fazer uma transferência Com o enxame já forte Principalmente se você não tem uma caixa já bem apropriada Se você pôr em uma caixa grande Que ela não consiga cuidar de todos os favos E tomar todos os espaços da caixa Entre os predadores, gente E barbariza mesmo Barbariza quando você pensar em socorrer o enxame Já era, já foi Entendeu? Está bonito Será que tem melzinho bonito, gente? Olha Esse aí eu tiro a gosto Esse aí eu tiro a gosto Vai dar uns palinhos De melzinho ali, gente Tira a gosto Olha essa postura Misericórdia, gente Olha que coisa mais linda Olha só Será que vale a pena essas risquinhas de isopor, gente? Olha só Coisa mais linda Vê aí, Ecos Já acha essa rainha aí? Não está aqui É difícil, hein? Ela é ligeira demais, hein? Eu acho que ela deve estar nesse mói aqui, pô Eu acho Com certeza Ela é muito rápida, né? Ela se esconde A galerinha que acompanha aí é boa Ele sempre acha Só tem uma galerinha aí com o olho apurado, hein? Ei, Ecos Cadê o nosso pincelzinho, Ecos? O nosso pincelzinho aqui para tirar a cabelinha? Está debaixo da tampa aí, ó Está debaixo da tampa? Levanta a tampa Maravilha Foi seu, cara Foi seu, cara Então vamos dar um salve para o Paulinho Paulinho, que comeia Paulinho, nosso querido companheiro Não está hoje aqui de novo, gente Porque tem seus probleminhas pessoal lá, ó Probleminhas pessoal E ele precisa resolver, né? E estamos apresentando ele nas mãos de Deus aí sempre Para que o Senhor cuide dele, da sua família Certo? Que não tem sido fácil para ele, não E ele volte mais rápido que possível É, tem sido difícil para ele o que ele está passando A gente não vai entrar em detalhes, mas Deus conhece todas as coisas, né? Como que dá para saber se a postura da rainha é boa Se ela é nova, pai? Olha, dá uma olhada aqui nessa postura Dá uma filmada para eu mostrar Está vendo como está tudo uniforme Tudo igualzinho, sem falhas Porque geralmente quando a rainha é velha Tem um pouquinho de postura aqui Tem um pouquinho aqui Já tem um mel misturado no meio Quer dizer, tipo com falhas? Isso Quando está com bastante falhas É porque é uma rainha velha Uma rainha cansada já Então qual? Esse aqui é a rainha nova Pelo tamanho do alvéolo Não é uma rainha muito grande Certo? Não é uma rainha muito grande Mas nova Então isso não faz muita diferença Porque as rainhas novas também Elas são bem produtivas também O que manda é ela complicar a função dela De produção de abelhas De filhotes, né? É bom fazer a troca de rainha em quanto tempo, pai? A maior parte troca a rainha com um ano Mas não necessariamente Porque tem rainha que com um ano Ela está parecendo uma menina Ela está fazendo uma postura bem uniforme Bem bonita Certo? Então isso vai de cada um Na hora de fazer o manejo Ter essa observação Que a pessoa vai analisar Se é necessário fazer a troca ou não Agora se a pessoa quiser fazer a troca Mesmo que a postura estiver assim Aí vai de cada um, né? Cada um tem uma maneira de trabalhar Eu prefiro fazer a troca Quando eu noto que já está começando falhas Aí eu como ainda não faço a minha própria produção de rainha Então eu já puxo no método natural mesmo E boa Muito bom saber As vezes tem alguma coisa da rainha ser mais africanizada Ela ser mais produtiva, pai? As abelhas africanizadas, no geral Elas produzem mais do que as outras mesmo Isso aí é indiscutível No entanto, são abelhas que são mais difíceis De pegarem doenças Dentro da colmeia Porque elas são bem mais resistentes, né? Muito mais resistentes Olha, gente Lindo, né? Tira gosto, tira gosto Isso aqui vai ser uma delícia A gente retira isso aqui, gente Mas depois a gente já pega e alimenta o enxame, viu? Vocês não pensam que a gente vai pensar só na gente, não Tirar a alimentação delas e deixar elas sem alimentação Vamos ver aí, Écos Você acha a rainha aí dando mole por aí? É, mas foi esse lado, hein? É Deixa eu ver Vamos ver aqui Ainda não está aqui, gente Passar com um pozinho branco é da galera de ficar comendo a caixa É Porque o enxame cresceu bastante E ela estava começando a querer fazer igual o outro enxame da outra Da outra caixa que a gente transferiu Começando a querer roer a caixa Então quando ela faz assim Então já é ponto de trocar mesmo Galera, bora deixar o like A meta é 250 likes, mano Então todo mundo que está assistindo até aqui já deixa o like, compartilha o vídeo Isso, gente Muito bom vocês compartilhar o vídeo É só você clicar em compartilhar e copiar o link E postar aí para quem está começando, está querendo aprender sobre a apicultura A gente não é muito Né? Os melhores, mas a gente tenta fazer um trabalho Mais humilde possível E bonito, né? Só que ele começou com três caixinhas, né? É Tinha três caixinhas só, galera Três Três caixinhas Hoje nós estamos com uma quantidade bem... Vamos dando a mão para a outra aqui, ó Bem grande já Então me solta, me solta Ela está segurando o quadro para não quebrar Ai, quebrou Mas foi forte, hein? Vocês viram? Dá uma caidinha aqui, ó Muito mel nele, ó É Mas não tem problema não que ela está segurando o campo Não tem perigo de enfrentar a rainha Vamos ver quem que acha a rainha aí, ó Ó, vou colocar aqui por dentro Aqui Ele está vendo que tem um olho apurado aí, ó Mostra aí, galerinha Você tem um olho apurado, ó Mas que ele avicinou Está dentro do trampo aí, galera, ó Aqui é dentro da caixa Dica que já vai ter uma pilhagem aqui já já Porque nós temos mais uma isca ali na frente, gente Que a gente mostrou no vídeo para vocês Que assim que pegou essa aqui Acho que uns três dias depois a gente armou a isca ali, ó Né? E três dias depois? Não No mesmo dia que a gente mostrou essa isca aqui A gente foi ali na frente E armou a isca e mostrou a gente armando E capturou o outro enxame Então provavelmente daqui a pouco Aquelas abelinhas vão estar aqui também, né? Quanto tempo demora? É tipo assim, pai É uma dúvida Quando você faz a transferência É demora um... Quantos dias mais ou menos para elas limpar? Esterelizar a caixa? É... Tem algum tempo que você não pode abrir a caixa Quando você faz a transferência? Quando você já faz a transferência Vamos dar uma olhadinha aqui Se a nossa reina está aqui Já responda a sua perguntinha Não temos aqui a rainha Queria mostrar para o público Mas a rainha está bem escondidinha Mas tudo bem Então é o seguinte Quando a gente faz a transferência, gente Não tem necessidade de a gente estar Mexendo De imediato na caixa, não Se você fez todo o processo certinho Bonitinho Não há necessidade de você estar Já de cara Fussando no enxame, não Mexendo para lá Mexendo para cá, não Deixa o enxame desenvolver Alimenta ele Certo? Geralmente eu alimento Com dois dias depois Que elas estão na caixa Eu faço assim Tem gente que prefere Alimentar já na hora Mas geralmente No mesmo dia Eu não costumo alimentar Porque elas estão Fazendo a limpeza da caixa ainda Estão soldando os pavos Estão retirando As borrachinhas Que você colocou no quadro Elas estão fazendo a limpeza A esterilização da caixa E vedação Então eu prefiro Não colocar muita alimentação Para evitar A atração de insetos Muito bom E eu traio os insetos mesmo Então para evitar isso aí Então o que a gente faz? Eu penso assim Quando faz a transferência Ela tem que trabalhar Eu dou para limpar Para estabilizar a caixa De novo É, mas quando você faz a transferência Na maioria das vezes Você faz no próprio local E quando você Mesmo quando você não faz no local Então você leva para o apiado Deixa alguns dias Aí depois você faz a transferência Nesse meio tempo aí Ela já fez o reconhecimento Dos locais Do campo de trabalho dela Onde ela vai coletar Tudo que ela precisa Então ela se recupera rápido Entendeu? E ela já fez a leitura De todo De todo O ambiente, né? Olha o galo trabalhando Esse galo canta, hein? É É Herói Pela primeira vez Teve Uma porção de mel É Uma porçãozinha de mel Só virar Cada um com a sua colher Ou com a sua faquinha Cortar e pegar o seu É Na maioria das vezes A gente costuma devolver para elas Mas tem dia que a gente está Num aceito tão grande Desse melzinho Não Aí a gente faz É o prêmio para nós Tirar gosto tem que ter O agrado Vamos pegar o agrado aí Pô, não é só trabalhar Aí a gente alimenta ela artificialmente E aí acabou As abelhas é assim O importante é não deixá-las Sem alimentação nenhuma, gente Isso aí não pode A frase das abelhas é Você tem que me ajudar Para eu te ajudar, né? Não, mas é só É uma parceria, né? É uma troca A gente cuida bem nela Que Ela contribui a gente também Olha, Nero Vocês tem que dar uma nota Olha só Que lindo, gente Olha Certo? Top Eu estou colocando Na sequência que está ali Gente, é muito importante Poderia colocar Dois pedaços desses Em cada quadro Mas eu estou fazendo Dando a preferência aqui De fazer a sequência Bem igualzinho Do jeito que está ali mesmo Porque o enxame é grande Eu fico vendo a galera Elogiar aí E dar parabéns pelo trabalho Mas vocês não dão parabéns Para o cameraman, sabia? É, o cameraman O cara merece um parabéns A filmagem está É bom a galera Falar o feedback O que eles querem que filma mais Porque aí ajuda também, né? Melhorar Nossa, tudo que for falado É bom que é Para aperfeiçoar o trabalho da gente Olha, gente Que beleza Eu acho que ela está aí, pai Olha Estou sentindo Tem muita abelha aqui Pode ser que a nossa reina Esteja aqui, gente Ah, ela está aqui Aqui, a reina Aqui, gente Eu vi também A reina está bem Nesse meinho aqui, gente Eu vi É grande É uma reina até graúda, hein? Cadê? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Cadê? Aqui, gente A reina Olha que beleza Olha aqui, ó Olha a rainha Olha a rainha, gente Coisa mais linda Vê se ela entrar lá para dentro de boa Ah, ela está descendo Vai lá Está aqui no fundinho Desceu? Aí, gente A rainha A rainha Foi para debaixo da caixa Muito bom Beleza Está vendo, gente? Que rainha bela Eu senti Eu senti que ela estava aí Que rainha bela Nesse montinho aqui, ó Cacoete de apicultor do menino É, Cris Fez uma vista boa agora, hein? No vídeo dá para ver, pai Ela passa bem as costas dela, assim, ó Uma rainha muito linda, gente Muito linda mesmo Pincelzinho Internauta que me deu essa ideia aqui, gente Que eu não tinha aquela vassourinha Até hoje ainda não tem aquela vassourinha Mas o internauta aí Eu não me lembro exatamente o nome dele agora Porque eu já tenho um tempo já E esse pincelzinho aqui, ó Mas caiu muito bem, viu? É o famoso Um sempre ajudando o outro, né? É, então A ideia do cara foi, ó Fica demais da conta Eu, de vez em quando, dava uma sofrida aqui Com o pincelzinho Com o pincelzinho Com aqueles galinhos e tal Guardar, guardar mesmo Funcionava, né? Mas A ideia do nosso internauta aí Foi mais forte ainda Por isso que eu digo Que é importante a gente estar Compartilhando as ideias aí, ó Certo? Uma coisa que eu acho que é importante também, pai É o cara fazer a transferência Um pouco com calma Quando é numa caixa isca dessa Por quê? O risco de você machucar a rainha Ou apertar um É grande Porque eu falo, às vezes Ele vem igual esses aí Tudo cheio de mel, né? Bastante mel Então, você pode ver que eu levantei ali Eles, com o peso do mel Eles já quebraram Já soltou da tampa Entendeu? Aí o que acontece? Cai em cima da rainha Pode até prensar e matar ela, né? Entendeu? Então, você tem prensa, galera Mas então, se você for tirando devagarzinho A medida que ela cai Ela cai, mas ela cai alinhadinho Então, um encosta no outro e escora Ele nunca vai escorar por igual Ele sempre vai escorar uma parte e depois a outra Então, nesse vão aí A rainha, ela vai correr pra ele Dificilmente você mata a rainha, assim A não ser que você mexa de qualquer jeito Mas se você mexer igual a gente tá mexendo Na bozinha, com calma Não vai matar Pelo menos não aconteceu com nós Nenhuma vez de matar, assim, em isca, né? A gente já perdeu, assim, em rainha Mas foi em resgate Em resgate, assim Porque tava um lugar bem difícil Foi um só também É, o que a gente perdeu foi o da Da tampa de bueiro Tampa de bueiro A tampa de bueiro não teve jeito E a gente acabou perdendo aquela rainha Mas só que a gente produziu outra E hoje o enxame está Chico demais, gente Entendeu? Deixa eu ver se a rainha não tá no fundo da tampa aqui E aí, Miquelos Tá não, né? Não Ela já entrou aí Ela invadiu Tá protegendo Vamos arrastar assim pra não matar as abelhas Agora é só jogar dentro da caixa, pai Ainda tem mais um favo ali, ó Tem que dar uma Mas é de melzinho, não é? Acho que é de mel É mel, é mel Não é postura, né? Se me amemora É postura É postura? É postura, mas eu já posso até chacoalhar ali dentro Né? É, então Deixa eu ver se dá pra tirar De boa Se der pra tirar de boa Ah, não Eu vou tirar de boa, é Isso aí só fica as abelhinhas, tá? Porque Ela grudou na lateralzinha aqui Grudou na lateral Fica bom de tirar Entendeu? E no canto vai estar o mel No meio vai estar a postura Então Quando você puxa assim O mel fica na lateral E a postura vem Galera, vamos fazer a Olha só, gente Dá uma olhada na quantidade de mel Que tem isso aí Nascendo as abelhas E elas enchendo de mel Olha só Olha só Galera, vamos fazer essa meta aí De 250 likes Vamos lá, gente Vamos dar aquele like Vamos ajudar a gente, gente Fazer o trabalho Ficar conhecido Ajuda bastante O que a gente cobra do like, galera É porque o like Ele ajuda a expandir o vídeo Pra mais pessoas Então Quando você entra no canal E vai deixando o like nos vídeos Ajuda demais Ajuda demais o trabalho Todo que a gente faz, mano Porque, pô Tem a edição Tem Tem tudo, mano Tem um contexto Vocês compreendem Será que é lindo? Olha Espera aí Deixa eu focar um pouco É lindo demais Boa Xavier e abelha, gente Tá vendo? Xavier e abelha Entrou um pernilongo Aqui dentro, mano Ele tá me azucrinando Minha vida aqui Ele tá azucrinando Minha vida Dentro da roupa Olha, galera Olha Que da hora Essa filmagem Cara É um negócio Sem palavras Olha como elas Comeu a caixa Tá vendo? Como que ela Abriu espaço Na caixa Ela começa a roer a caixa Querendo espaço Pode ver que tem uma barba De quase uns 20 centímetros De abelha Debaixo É muita abelha Vocês não estão vendo A metade das abelhas aqui, gente Tem lá na árvore A árvore Onde estava a caixa Vocês vão ver a quantidade enorme De abelha que tem lá Entendeu? A quantidade é grande Quando você vai transferir a caixa Tipo para o apiário Qual que é o horário bom E o tempo que você tem que deixar lá? Eu gosto de fazer De levar a caixa De noitinha Quando começa Já escurecer É que eu gosto de levar Mas as pessoas Que colocam já O escape invertido E tudo Pode levar até de dia Se quiser Porque você coloca As abelhas Entra tudo para dentro É que Às vezes O enxame Está em uma área de risco Certo? E é necessário Que você faça o resgate E você já tira O enxame Do local Então o que acontece? Aí você pega E faz isso Bom, faltou Aqui a gente ter trazido O Hércules Como você mesmo disse Aquela Lâmina de cera Você falou Eu esqueci No momento Mas Vamos colocar o quadrinho Assim, normal mesmo Então o que nós pode fazer Aqui É Vamos deixar Depois nós só vem E coloca Vem amanhã à tarde Esses quadrinhos aqui Nós vem mais tarde Dá uma briguinha rápida E já coloca Com as lâmina de cera Aqui Porque pro tamanho Do enxame Eu acreditei Que tinha mais favos Ainda Mas Não tinha essa quantidade Mas está lindo Ah, peraí Deixa eu fazer um segundo Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu jogar As nossas abelhinhas Aqui dentro Gente Olha só, gente Será que as risquinhas Funcionam? Eu demorei bastante tempo Para fazer a troca Da semana passada Para cá Do dia que a gente postou Então mesmo O isopor grosso Olha a grossura Desse isopor Elas tiveram tempo De roer ainda Para ganhar mais espaço Então vamos lá Colocar as abelhinhas Na caixa Aí elas estão calmas Não estão agressivas não Achei que elas iam estar Mais agressivas Certo? Beleza? Muita abelha Muita abelha mesmo Muita abelha mesmo Agora eu vou preparar o lugar ali Para colocar ela Beleza gente Vamos continuando aqui Agora a gente vai fechar o enxame O cavaletinho já está preparado ali No tronco da árvore Então a gente vai estar fechando Esse enxame Certo? Coisinha linda Olha que beleza A gente vai estar fechando Esse enxame E Colocando lá no cavaletinho Certo? Vamos fazer uma fumacinha Bem de levinha Gente A fumaça gente Tem que ser sempre meio de longe Não pode ser uma fumaça quente A fumaça que a gente usa Como combustível aqui A gente usa As folhas secas Das próprias árvores Aqui na maioria das vezes Certo? Não pode ser uma fumaça quente Uma fumaça ardida não Certo? Jogar sempre uma distância boa Para não maltratar as abelhas Para colocar Vai deslizando Deslizando Porque ela tem um espaço abelha E as abelhas vão entrando para dentro E não vai matar nenhuma abelha Certo? Olha que beleza Bora lá colocar no local então? Vamos lá Arcos Deixa eu me posicionar aqui Porque tem muita abelha aqui Na borda E eu não quero matá-los Vamos lá Obedecer a linha de voo Tá conseguindo aí? Ou tá faltando feijão? Não tá fácil não A caixa está muito pesada Pesada mesmo Mas Olha aqui que maravilha gente Olha só Agora As abelhas daqui a pouco Tá tudo aqui junto da caixa Tem um monte ali Não vamos colocar lá em cima Porque vai ficar um lugar De muito difícil a festa Até para tirar depois A caixa vai ficar bem difícil Mas Não dá nada Porque agora Eu vou meter a fumaça ali E elas vão vir Onde está a rainha Então aqui gente A gente encerra nosso vídeo Com a rainha na caixa As abelhas aqui As próximas campeiras Que vêm chegando agora Elas vão vir posando tudo aqui Com a atração do feromônio Da rainha Beleza? Não se esqueçam gente Dê o joinha Ajuda a gente Que é muito importante O vídeo vai ficar bem conhecido Em todos os lugares Deus abençoe a cada um de vocês E não se esqueçam De compartilhar Os vídeos Com o titio Com a vovó Com o vovô E com todos Que vocês amam Então do giz Um abração aí gente É nóis Valeu Olha só que beleza Perinha cheia de pó Olha aí